Oi pessoal tudo bem esse domingo 22 de outubro estou fazendo o nosso vídeo do domingo aqui de uma maneira bem diferente bem típica aqui diretamente do corcovado para vocês né eu fico super feliz em estar podendo trazer essas imagens aqui domingo à noite peço perdão que a live não é ao vivo aí mas a gente vai conversar um pouquinho tivemos nossa nossa palestra ontem com Ana Marins, Charlie Ward, Gene Decolde, Juan Olsaving, Adhemar foi muito bom teve muitas coisas incríveis lá e o Charlie Ward trouxe também grandes palavras assim de conforto de tranquilidade pra gente fez um evento muito bonito respondeu perguntas e nesse dia de hoje eu vou até mostrar um pouco do local onde eu estou aqui no corcovado né aqui estava bastante nublado aí agora saiu só um pouquinho mas ainda tá um pouco de neblina aqui mas dá pra gente conversar junto né então eu vou mostrar um pouco essas imagens lindas aqui do Rio muita gente muita bagunça aqui vocês perdoem então meu improviso aí mas peço que fiquem conosco até o fim eu vou dar algumas informações importantes do momento e que vocês também tenham todos um excelente começo de semana eu saí de volta aí a partir de quarta-feira com as nossas lives normais aí então ontem vocês tivemos eu botei no meu telegram também o vídeo com a Ana Marins é o Charlie Ward enfim enfim as minhas palestras né e vocês dá uma olhadinha lá tem umas fotos bonitas que eu vou publicar amanhã tem e aí vou a gente falou assim em termos resumindo assim tudo que a gente falou foram foram muitas horas de palestra mas o que eu quero trazer para vocês assim de uma maneira muito muito rápida né que o foi falado que nós estamos vivendo um momento assim muito próximo do final né que vai que esse país lá do oriente a conflito do oriente foi 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 deixado para o final porque de fato tinha que ser assim era fazia parte do plano então segundo a gente imagina está muito perto né não posso dizer perto em termos de data mas está próximo do final desse desse grande conflito entre luz e trevas né nós estamos numa batalha entre luz e trevas e inclusive o Dino de Kold foi perguntado se há possibilidade de haver algum uma desdobramento um pouco mais intenso ele disse assim que nós temos que fazer nossa parte que é continuar orando pelo planeta pacificando a terra visualizando a terra com muita oração com muita então nós temos que continuar visualizando toda a terra aqui por isso que esse local tão bonito aqui a gente vê esse rio de janeiro lá embaixo as coisas lindas né continuar visualizando a terra como um planeta de paz de luz de amor e aí a gente vai ver o planeta todo envolvido com muita paz que não haja esse conflito que isso não se estenda né muito tempo então a gente vê que ele falou também que a corporação a corporação ela não está não está digamos a mais atuante na corporação americana que é uma corporação algo falido então aquele o tio bidê é como a gente sempre fala é o presidente de uma corporação falida que não existe né não existe mais essa corporação não tem ela acabou nos estados unidos também esse suposto governante é presidente de uma uma corporação que não existe mais então eles estão deixando acontecer mais um pouco como eu falei né estão deixando acontecer para que haja o grande despertar e que também haja mais tempo para fazer a limpeza nos locais necessários né então nós temos que pensar que existe um modo vamos chamar assim o modo verde oliva né ele até fez uma pergunta para o general flim né ele falou assim general flim porque demora porque isso porque aquilo né que as perguntas que todos nós fazemos né e o general flim respondeu segundo né ele ele disse assim que existe um modo né milha no modo verde oliva de fazer as coisas que é diferente do modo civil nós civis queríamos dar vai lá e né acaba com tudo e tal o modo verde oliva é bem diferente são é uma um conflito de inteligência que exige exige uma grande dose de perspicácia de sabedoria de inclusive muitas das vezes a das vezes temos o verde oliva tem que sacrificar algum tipo de situação pessoas ou mesmo material deles né arma fica que eles usam para que haja um um desfecho melhor da situação né então o modo verde oliva de utilizar não só no brasil mas no mundo é é bem esse modo de ser permanente né eles têm um modo de trabalhar que nós não soubemos por isso a gente tem que confiar no plano e saber que tudo está sendo permitido que as coisas aconteçam porque é necessário isso né então nós todos somos multiplicadores e nós temos que buscar a manter a frequência manter o amor manter na perseverança confiar no plano confiar em todas as coisas que a gente acredita né na providência divina confiar nas bênçãos celestes então faz parte do nosso trabalho também entrar nesse processo também de ajudar fazer parte da solução então nós precisamos também o pessoal perguntei perguntou sobre a parte da cura da cura da cura e pessoal cura individual a gente sabe que vão vir seis mil tecna seis mil tecnologias novas que vão ajudar muito todo esse processo mas enquanto elas não vem nós temos que melhorar a nossa frequência do corpo que é segundo ele né o tchau segundo ele é um é uma maneira de nós buscarmos este segundo a ana também né a ana falou muito bem quero parabenizar a ana marins falou que nós temos que melhorar nossa frequência do corpo melhorar nossa vibração melhorar nosso nosso tipo de enfim trabalho interior que tudo isso vai ajudar a gente manter a facilitar agilizar esse processo da cura espiritual da cura física do nosso corpo não adianta só imaginar que um dia vai vir uma uma coisa mágica apertar um botão e acabou né então nós temos que estar atuantes nesse momento então vamos cuidar muito a nossa frequência manter oração manter todas essas coisas que a gente tanto fala no canal né meditação agora dia 30 nós vamos marcar uma meditação com no canal com leite são de paulo e outros mais para a gente fazer um trabalho né de paz na terra né então aí o que a gente precisa então então o sistema já está caindo o sistema já está próximo de ser abatido né e nós teremos daí um governo que é do povo e não mais governado por instituições estrangeiras que dominam o brasil que dominam a parte do oriente que dominam aquelas situações cada povo vai ter o seu governo e cada povo ficará encarregado de eliminar os maus elementos do seu país ele falou foi bem claro nisso né que tal povo vai eliminar os maus do seu povo né isso é a maneira correta de ser para não dar nenhum conflito então ou as pessoas de tal país velho isso aqui é do mal isso aqui do mal vamos eliminar essas pessoas e trazer um governo de fato do povo isso é muito interessante é o que vai acontecer aqui agora né é que é um dia nós teremos as bênçãos a humanitária não será para agora isso não enfim ninguém sabe né nós teremos muita prosperidade mas a prosperidade maior é como ele falou em vez de dar o peixe né que pode dar um problema a pessoa se intoxicar com o tal do peixe é ensinar a pescar pessoas aprenderem a utilizar aquilo para ensinar através da educação através do ensinamento vai ser a grande a grande caridade grande ajuda do mundo será o ensinamento né será a parte eu ensino e aqui no canal a gente se propõe a fazer isso né de ensinar ensinar alimentação ensinar qualidade de vida ensinar uma série de coisas que nós precisamos agora para nosso melhoramento pessoal então é isso nós teremos um o sistema o pessoal falar quando que vai vir o sistema quântico e tal o drex já é o sistema quântico nós já estamos no sistema quântico o drex já é isso né a gente já tá o pessoal nem sabe estão falando mal estão falando bobagem aí que é para controle que é para não sei que controle o que é controle nós temos agora né nós vamos ter liberdade de corrupção e tudo mais então a gente tem que continuar nesse nosso trabalho exatamente como a gente está fazendo e cada vez mais forte né ele falou também sobre o look in glass é aquele aparelho que está atrás projeções para para aquilo que ia acontecer no futuro né projeções ou seja eles fizeram todos os cálculos colocando os dados nesse aparelho chama look in glass e também é o computador quântico né de alguma maneira e ele dá o resultado mais ameno possível dentro das situações de limpeza planetária então eles colocaram se a gente fizesse tal situação mais agressiva né eu vou ficar aqui um pouco mais alto mas agressiva iria ter muitas pessoas inocentes e um terá irão ser abatidas e não ser penalizadas muitas pessoas e um então eles fizeram assim vamos fazer deixar algumas perdas acontecer porque é necessário mas que isso a transição aconteça do modo mais suave possível né então é isso que aconteceu está acontecendo então por isso que nós tivemos né alguma algumas situações no mundo aí umas coisas pontudas até perguntei sobre isso né ele falou assim né foi a coisa mais amena possível que poderia ter acontecido porque senão nós teríamos coisas até bem pior né então é o cenário mais ameno possível que vai acontecer isso me explicou muitas dúvidas que eu tinha também é porque que permitiram certas coisas né ele falou que muitas dessas coisas aí pontudas foram água né então também eu fiquei muito feliz porque tem muitas pessoas amigas aí que se deixaram levar por essa situação e hoje estão extremamente arrependidas de terem passado por isso né então agora a resposta dele foi que muito muito que foi por aí né foi a água né o famoso efeito água né foi feito placebo bom enfim tem muita coisa né que a gente aos pouquinhos vai colocando aí no canal e então eu tô fazendo essa live aqui gravada de que é também a live da transição planetária né a gente está com a ressonância de ontem que bateu 52 né foi muito alta de ontem foi muito alta ressonância e é isso traz assim um uma energia diferente a gente fica meio meio estranho né a gente vai ficando meio confuso na cabeça até um helicóptero passando aí então aí são algumas das explicações que foram dados né que muito do que aconteceu aí é é não é verdadeiro é o que a gente fez existe muitas falsas bandeiras de falsas bandeiras inclusive atualmente tem muitas falsas bandeiras que a gente não tem que se preocupar né e não podemos confundir e misturar povos né se existe pessoas más dentro de um determinado povo né por exemplo um povo ainda na que nem aquele povo mais com o turbante assim né não vou falar aqui é porque são pessoas isoladas não é o povo todo assim como todo mundo né nem todo mundo no brasil é canhoto né existe os canhotos aqui existe a grande maioria que são pessoas do bem então assim acontece também junto dos outros dos países então a gente tem que identificar os maus dos bons e essa é a seleção do joio do trigo não dá para generalizar dizer ó tal povo não é bom ou tal povo é né terro então é muita coisa boa que a gente tem que crescer ampliar a vista e enxergar de uma maneira muito mais ampla então essa é a minha colocação para vocês aí tá eu vou concluindo porque a aqui eu vou ter que sair não vou ter como editar esse vídeo aí então vou botando esse vídeo agora né logo aqui é sem edição tá aqui o cristo redentor lá em cima né de novo aqui que ele abençoe vocês que ele deixe vocês envolvidos com muita luz muita paz aqui a gente vê também lá embaixo o pão de açúcar né lindíssimo aqui o pão de açúcar lembrava dá para ver aqui ó pão de açúcar aí que é mais né o Rio de Janeiro é muito lindo tá eu vou voltar loguinho aí assim que eu puder eu retorno no canal tá compartilhe deixe seu jóia assista a oração das 18 e os vídeos que eu tô postando aí tá tem um vídeo de música também que eu botei tem outros aí tem muita coisa vai vai olhando todos os vídeos do canal se inscreva nos quatro canais brasil desperta também essa semana eu botei um vídeo novo né dá uma olhadinha e vou botar outros vídeos assim que eu chegar para minha casa tá um beijo a todos amo vocês né deixe seu joia a luz venceu deus no comando fique com deus tchau valeu abraço a todos